Retro Brasil, os bons tempos voltaram, não esqueçam de acessar nossa fanpage no Facebook, programa Retro Brasil. Bom, pessoal, hoje o programa está mais do que especial e quando o programa está especial, nós fazemos em duas partes. Eu estou vendo até a musiquinha de fundo aqui, que é a musiquinha do Chaves. Quem será que é? Ela é uma das maiores dubladoras da TV brasileira. Finalmente ela conseguiu vir aqui. Eu vou apresentá-la agora. Vamos ver se vocês adivinham quem é. É a Cecília Lemes, a dubladora da Chiquinha. Sim, pois é, pois é, pois é. Muito obrigada, realmente consegui vir e que felicidade de estar aqui. É um prazer enorme, Cecília, estar com você. Obrigada, obrigada pelo convite. Tantos contatos que a gente fez, finalmente nós conseguimos. E do meu outro lado aqui, é o melhor cover do Kiko Brasileiro. É o Kiko Maleta. Eu só tenho uma coisa para dizer para ela. Como assim, aí o avião? Ela tem que falar em português? Essa é boa, hein? Que fofinha. Bom, é o Rogério Favo, todo mundo já conhece o Rogério Favo. Ele faz parte do lenco aqui do Eto ao Brasil. E hoje ele vai ficar aqui na nossa bancada também para a gente comentar um pouquinho do Chaves, falar algumas curiosidades. A gente tem cenas raríssimas hoje. Quero ver, eu quero ver tudo. Você quer ver aqui? Mas eu também. Também quer ver, Cecília? Quero ver tudo. Tudo, tudo, tudo. Antes de mais nada, deixa eu começar aqui a agradecer ao fã-clube do Chaves. Graças ao fã-clube do Chaves lá no Facebook, que o conteúdo do programa de hoje vai ser possível. Agradeço vocês, tá? E também tem o grupo do Delocho, né? Que é o... Solidários Delocho. Solidários Delocho. Solidários Delocho. Perfeito. E o nosso Kiko. Vamos começar a falar um pouquinho de você, Cecília. Bom, além dos seriados, eu sei que você... Além do seriado do Chaves, a dubladora da Chiquinha, que só tem você e não teve outra, né? Não, não. Teve sim. Teve outra ainda? Teve, teve. Ai, que burro. Dá zero pra ele. O Chaves inteiro, como é um programa com muito tempo de trabalho, sempre tem trocas. Não, mas o ideal da dublagem é você manter o mesmo padrão, que não vai colocar uma voz totalmente diferente, porque o público vai estranhar, né? E o público já percebe, hein? Mesmo as vozes sendo parecidas, o público percebe. Então teve vários dubladores do Chaves, do Seu Madruga. Eu acho que até o momento, até o dia de hoje, se eu não estiver enganada, o fã clube que vai me... vai confirmar isso, mas eu acho que quem não não teve substituição por nenhum motivo foi a Dona Florinda. Só tem a Marta Volpiani. Só teve ela. Só teve ela. Eu não sabia que tinha outra Chiquinha, porque... Do Chaves eu sei que teve vários dubladores, né? Mas da Chiquinha eu não sabia não, porque eu achava que era só você. Não, não, não. Quem começou foi a Sandra Mara. Aí ela se casou, foi morar na Itália. Alguém tem que continuar o projeto. Aí ele passou pra mim. Eu fazia a Pathy. Sabe a menininha por quem? Vizinha bonita. Vizinha bonita. Kiko, para, Kiko, que eu fico com ciúmes. Mas é o Kiko. Eu fazia a Pathy. Aí, quando eu passei a fazer a Chiquinha, a Pathy foi dublada pela nossa amiga que está nos vendo de lá de cima, Leda Figueiró. Leda Figueiró, perfeito. Bom, vamos ver aqui um trechinho da Cecília Lemes dublando rapidinho. Vamos lá? Chaves! Ai, Chafinho, que bom ver você, que saudade. Ai, está atrasado porque ele está carregando todas as malas. Ai, eu trouxe muitas malas porque minhas tias me deram muitos presentes. Pois é, pois é, pois é. Que barato. E você, Cecília, assim, além do Chaves, claro, você fez vários seriados, né? Muitos, muitos. Você pode citar alguns aqui pra lá? Me ajuda aí, Rogério. Kikinho, lindo. Seriado Chaves. Faz uns famosinhos aí. Bom, tudo que é de Chaves, né? Chapolin, Chespirito. Mas, por exemplo, um seriado que eu gosto muito é Anos Incríveis. Anos Incríveis, olha aí. Muitos animes japoneses, muitos. Dragon Ball, as Guerreiras Mágicas... O Dragon Ball estava passando aqui na Rede Brasileira, está passando aí. Ah, é? Muitos exercícios. As Guerreiras Mágicas de Rei Arte, Naruto. Naruto, que, nossa, tem um legado de fãs aí. Ahn... Ahn... Muitos, muitos, muitos. Foi lá, Wikipedia. Wikipedia e pede. Wikipedia e pede. Wikipedia e pede. Deixa cantar, deixa cantar, sim, os carinhosos. 4, 3, 2, 1. O Discovery chegou a fazer. O Discovery e você chegou a fazer alguma coisa. Muita coisa, muita coisa. Porque eu ouvi sua voz esses dias. E continuo fazendo. São muitos documentários. Reality shows. Tem uma série, eu não sei onde passa, porque assim, eu trabalho no estúdio, estúdio, que não tem a ver com a televisão, não é dentro da televisão. A não ser na época da TVS, né, USBT. Mas o estúdio me chama, faço aquele trabalho, eu entro lá, dublo, como vocês viram ali, é um estúdio, dublo e vou embora. Eu não fico perguntando onde vai passar, quando vai passar, com que nome vai em português. Vai fazendo. Vou fazendo, vou fazendo. Mas eu estou fazendo agora uma série muito legal, eu não sei para onde vai, chama Pitbulls e Condenados. E ó, é de chorar a cada episódio que eu dublo. Eu saio do estúdio, assim, é muito comovente. E vai passar. Eu não sei. E vai passar. E vai passar. E vai passar. Não sei onde, né. Vai passando. Então assim, eu me envolvo bastante. A gente tem dublado muitas novelas. Antes eram as novelas mexicanas, venezuelanas. Agora a gente está dublando as novelas turcas. Olha. Olha que é um desafio. É um desafio, porque... A gente não tem noção nenhuma desse idioma, mas a gente consegue, tá? Estamos indo. E tem bastante novela turca aqui no Brasil, aqui em São Paulo, para a gente dublar. Maria do Bairro, Marcel, qual que você dublou? Maria do Bairro... Ai, não me faça perguntas difíceis, eu não lembro os nomes. Ela acabou de falar que ela faz muita coisa. É muita coisa. Eu tinha que ver. Wikipedia, é Wikipedia. Me falaram assim, qualquer coisa. Fala Wikipedia. Esse nome, você tem tudo lá. Uma coisa é certa, Cecília. A sua voz é indigualável, assim. A gente vê a dublagem e já sei que é você. Oh, que bom. Tem ouvido bom, então. Tem ouvido bom. Bom, eu falei em cenas raras do Chaves, Kiko. Olha o Kiko brincando com a Chiquinha. Daqui a pouco ela faz a Chiquinha aqui, tá? Então a gente vai ver mais uma cena rara do Chaves, que é o pessoal do Chaves em carro de bombeiro. Você já viu isso, Cecília? Em cima do carro de bombeiro desfilando. Eu acho que eu vi uma foto. Eu acho que eu vi uma foto. Não sei se foi nesse dia que eles foram pra um estádio de futebol, fazer um evento. Eu acho que... Bom, teve essa do estádio, mas teve um que eles passaram... Eles fizeram na rua mesmo. Uma carreata. É bem rarinho. Lá em Bogotá, na Colômbia. Vamos ver um trechinho? Vamos lá. Adultos e niños acompanharam o caminhão de bombeiros que transportava os personagens do elenco em uma caravana disposta desde a Plaza Bolívar até o Estadio El Campim, onde o receberia uma multitud conmocionada que cortava com orgulho. Você viu a Chiquinha? Você viu a Chiquinha? Você viu a Chiquinha? É rara essa daí, hein? É, não, essa eu não tinha visto, não. Eu tinha visto a foto. É, eu acho que... Mas eu não sei se é desse daí. Mas é mesmo. É do bombeiro. Mas o vídeo eu nunca tinha visto, poxa. É, isso aí é do pessoal. Tô gostando, tô gostando. A pessoa lá do fã clube, mais uma vez agradecendo. Fã clube do Chaves. Nossa, não, eles sabem tudo, tudo. O que você precisar saber sobre o seriado. Se eu não souber responder alguma pergunta, a gente liga lá. A gente liga lá. Eu mando um Face. Eu quero dar um parafés por você estar de Chiquinha nos eventos solidários, né? Que a gente vê muito, né? Muito legal. É muito legal. É um trabalho de voluntários, né? Que a gente faz. Eles me convidaram. Na verdade, foi a Andy, Andy Hanson, que me convidou. Ela falou, você viria? Você participaria? Falei, nossa, mas com muito gosto. E é comovente, porque você acha que você está indo lá para fazer o bem. Óbvio que você acaba fazendo o bem, você arranca alegrias das pessoas. Mas você faz um bem tão grande para você que eu falo, poxa, se todo mundo doasse um pouquinho do seu tempo para fazer isso, é muito gratificante. A gente vai começar a mudar alguma coisa. A gente vai em orfanatos, a gente vai em asilos. Sabe aquela uma horinha, duas horinhas que a gente fica com essas pessoas? Que eles não imaginam que vão, que vão pessoas diferentes, né? Que não tem nada a ver com o dia a dia deles, com a família deles. Então a gente vai lá, a gente canta, a gente conversa. Nossa, eles ficam muito felizes, mas acho que a gente fica mais emocionante. Realmente, se sente mais humano. Ô Kiko, por falar em Kiko, você não para de brincar com a Chiquinha aí. A gente acabou de ver uma cena raríssima aí, né? Do pessoal em cima do caminhão de bombeiros. E tem um comercial com você também, Kiko. É, acho que nem você lembrava disso daí. É um comercial raro, vamos ver. Vamos ver, vamos lá. Música Que legal. Que legal. Lembrava desse daí, Kiko? Não, eu também não conhecia. Esse também é raríssimo, viu Cecília? Aliás, Cecília, vamos fazer... Eu sempre tive esse sonho, tá? Eu ia falar pra você, fazer a Chiquinha chorando aqui, mas eu vou fazer de um modo diferente, tá? Eu vou fazer tipo o seu Madruga mandando ele pra casa. Dá pra fazer? Dá. Vamos lá. Chiquinha, vai pra casa. Mas é que papai... Chiquinha, pra casa. Não, papai... Pra casa. Pra casa. Pra casa. Pra casa. O meu papazinho me mandou embora. Chiquinha, você brigava muito com o Kiko também, né? Chiquinha? Sim, pois é, pois é, pois é. Ele é muito chato. É o que o Kiko é... É o que ele tem de tonto, ele tem de burro. Ele é mimado, viu, Kiko? Você é muito mimado. Ai, cálice, cálice, cálice. Bom, mais uma vez, agradecendo o pessoal do Deloitte, porque eu sempre esqueço o primeiro nome. Solidários. Solidários Deloitte. Solidários Deloitte. Obrigado que vocês forneceram o material mais uma vez, tá bom? É, o programa já tá indo pra etapa final, mas vai ter a segunda parte, mas dá pra passar mais alguma coisinha. O dublador do Chaves, o primeiro, original... Marcelo Gastaldi. Marcelo Gastaldi. Marcelo Gastaldi. Você já fez alguma coisa com ele também, né? Claro. Não. Antes de dublar o Chaves, a gente fazia teatro. Teatro juntos. Vendeu, viajou o Brasil inteiro com uma peça de teatro. Hum, legal. Pouca gente sabe, né, que a Cecília também fazia teatro, né? Teatro. Teatro, televisão, cinema. Todo dublador tem uma... Como é que é? Todo dublador é ator? Todo dublador é ator, sim, obrigatoriamente. É maravilha. É. Eu acho que dá pra passar um minutinho aí. Ah, eu quero ver. Isso, vamos lá. Um pouquinho do Marcelo, recordando. Isso, isso. Não contavam com a minha sustancia. Esse é o Chapolin. Eu acho que o grande sucesso do Chaves está calcado no texto dele, né? Porque quem... Inclusive quem dirige o Chaves, alguns deles, ou muitos do Chaves, são dirigidos pelo Roberto Gomes Bolanhos, que é quem faz o texto, que é o Chespirito, que é o Chaves. Ou seja, e que faz algumas músicas também, de vez em quando, né? Então, a gente sente que o texto é muito inteligente, sabe? A gente que tem, que gosta de humorismo, né? Sente o time, a repetição. Os refrões são usados de... na hora. Olha que bacana. Nossa, saudoso, né? Muito saudoso. A gente vai encerrar, lembrando que sábado que vem, tem a segunda parte com a Cecília Lemes, tá? Porque é muito assunto pra gente falar. Vai sobrar muita coisa. E o Kiko pediu aqui uma musiquinha, né? Pra gente encerrar. Por favor, maestro, vamos lá. Vamos lá. Pelo din, din, din. Pelo dão, dão, dão. Meu cãozinhozinhozinho. Pelo din, din, din. Pelo dão, dão, dão. Você mora no coração. Bacana. Pessoal, eu quero agradecer demais, tá bom? A sua audiência aqui na Rede Brasil de Televisão. Acesse a nossa página no Facebook e não esqueça de assistir nosso programa também no site da Rede Brasil, www.rbtv.com.br. Até semana que vem, com a segunda parte da Cecília Lemes. E aí E aí E aí E aí